Pessoal, são 10 horas e 8 minutos, noite de segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022. Falamos aqui da esquina da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte. O Rio da Bapuana segue subindo e nesse momento as águas aqui que viam lá da Ordem Progresso já vem se encontrando aqui e avançando, pessoal, em direção à Praça Sofo Lobo aqui no centro de Bom Jesus do Norte. Isso mesmo, a água do Rio da Bapuana já começa a chegar aqui na Praça Sofo Lobo aqui no centro de Bom Jesus do Norte, aqui na esquina da Câmara, com o Banco Cicópia, a Prefeitura é ali na frente e aqui a Praça Sofo Lobo aqui no centro de Bom Jesus do Norte. Lá no fundo, lá, pessoal, é o campo do Ordem Progresso aqui em Bom Jesus do Norte, já está alagado lá. E estamos aqui na esquina da Praça de Bom Jesus do Norte, a Câmara, a Praça Central Sofo Lobo e as águas do rio estão subindo, estão voltando pelo bueiro e estão avançando em direção à praça. Olha aqui, mostra aqui, Léo. Olha aqui, a gente está parado aqui. Olha só, como que a água sobe? Só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma noção. Como que a água vem subindo, né? Olha aqui o bueiro. Mostra ali, Léo, para a gente, fazendo um favor. Muito bem lembrando, muito bem falado. Olha ali, as águas voltando pelo bueiro aqui na Praça Central de Bom Jesus do Norte. Está vendo um carro ali, Léo. Vamos abrir caminho, o carro vai passar aqui e as águas estão subindo, pessoal. Mostra o carro passando água aí, Léo. Está passando alguns carros aqui. A gente está com imagens de momento. Agora são 10 horas e 10 minutos da noite. O Rio Tabapuana não para de subir. As águas estão voltando pelo bueiro. O município de Bom Jesus do Norte passa a amargar uma enchente que já chega aqui na região central da cidade, chegando aqui na Praça Ascolfo Lobo. Mas assim que aquele carro passar, agora a água passou, o carro mexeu. Mas nós mostramos ali, vimos instantes atrás, como que essa água vem vindo em direção ao centro. Está passando o norte. Está passando aqui, nesse momento, no centro de Bom Jesus do Norte. A água, então, já chegando aqui nesse trecho, já ficou na lagada. Aqui, está passando os veículos. A gente estamos ao vivo, estamos com imagens de momento. São 10 e 11 da noite desse dia 10 de janeiro de 2022. O Rio Tabapuana, pessoal, continua subindo. Não está baixando, não. Se alguém falou que está baixando, é boato, é fake news. No momento, às 10 e 11 da noite desse dia 10 de janeiro de 2022, as águas do Rio estão subindo e já estão chegando aqui. Tem próximo de subir, está acima da praça. O engraçado, olha só, pessoal, olha bem. A gente chegando aqui tem poucos minutos. A água já está quase subindo em cima da praça. Mostra ali, Wesley, já está quase subindo em cima da praça. Em poucos minutos que estamos aqui. A água já está subindo. Está quase subindo aqui. Ali tem os quiostes, olha ali. Tem os quiostes ali. Inclusive, uma pessoa me solicitou que a gente mostrasse ao vivo. Bom Jesus do Norte, né, a pessoa? Já sabe, né? Está ali. Então, nós estamos com imagem de momento. A prefeitura, a água já está avançando bastante ali naquela região. Sentindo a prefeitura de Bom Jesus do Norte. Wesley, você vê mais um carro aí. Que dê espaço para esse carro passar. Mas as águas aqui, pessoal, já estão ficando tudo alagado. Câmara aqui, Bom Jesus do Norte. Mostra lá de novo, Wesley. Aqui, olha. Olha só. As águas estão avançando. Olha aqui, mostra aqui, Wesley. Mostra aqui. Olha como que a água está avançando, pessoal. As águas estão avançando mesmo. O rio não parou de subir. O rio continua subindo. E a gente está trazendo notícias e informações em tempo real. Estamos ao vivo em todas as nossas redes sociais. Aqui do blog Alain Gonçalves. Com imagens de momento. Aqui no centro de Bom Jesus do Norte. Vai passar uma bicicleta, Wesley? E nós estamos ao vivo aqui, trazendo essas informações de momento. A água já está avançando aqui. A prefeitura de Bom Jesus do Norte. Pode ficar alagado nas próximas horas. Agora, nos próximos minutos, devido a essa subida aí das águas do Rio Itabapuana, aqui no centro, em Bom Jesus do Norte. Bem próximo aqui da prefeitura. Pessoal, lá no Baio Silvana, lá no Beira Linha, está uma situação muito crítica. Vamos tentar chegar no final da Beira Linha, para trazer essas informações para vocês, de como se encontra o Rio Itabapuana, lá no finalzinho do Baio Silvana, na Beira Linha, aqui em Bom Jesus do Norte. Bom Jesus, depois dessa chuva que caiu agora à tarde, as águas do Rio estão subindo muito. Está descendo água, pessoal. Está descendo água. E a Defesa Civil vem alertando que as águas vão continuar a subir. Daqui a pouco a gente volta de outro ponto da cidade, com outras informações sobre a enchente aqui, em Bom Jesus do Norte, ou Bom Jesus Itabapuana.